Música 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 Fala ai pessoal aqui é o Max Smith fazendo mais um vídeo Bom galera no vídeo de hoje eu to aqui jogando Killing Floor É um jogo muito louco galera Que a gente É ele se baseia em waves né Ondas no caso e a gente tem que Sobreviver na cada onda E tem vários mapas diferentes Tem multiplayer eu to aqui no Forever on Chega no single player sozinhozinho Não single player é jogando com o Dark Isso E é muito louco esse jogo aqui galera Não é Me falaram uma vez que era de zumbi mas não é de zumbi É de monstros Não é zumbi é monstro E é muito louco cara Tipo aqui Já começou a primeira wave eu tenho que me defender A gente tem essa arminha aqui Que ela solda as portas Só que aqui não ta aparecendo Ah agora apareceu Olha lá Aí vai soldando 60 Mas a arma ela vai perdendo energia Quando ela acaba a energia assim ela vai indo devagarzinho Ta vendo Aí ó 100 Já você lê ela toda Vou fazer Soldar essa aqui agora A wave já começou a não ta chegando ninguém Olha lá 100% ali em baixo Ela vai rápida e depois ela vai parar Que a energia vai acabando ó Opa Ó vai rápido Agora vai devagarzinho Vou deixar aqui no 80 Desgraçado Já chegou Olha só que bicho do capeta mano E o interessante do jogo Ai morre diabo Ai mano esse bicho é do mal velho Capeta Carrega O interessante Morre Deixa eu falar com a galera Explore Diabo Interessante galera Que a gente não tem mira Sim Ó vou botar uma aqui Olha lá Ela não tem aquela mirazinha Que todos os jogos tem E deixa o jogo mais realista né Morre diabo Nossa estão querendo abrir Esse bicho é diabado galera Porque ele grita E tipo a gente fica meio confuso Eu to jogando no easy mano Porque é tenso isso aqui mano Eu sou lixo também Ai Dificulta muito não tem mira galera Sai Ai 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 Porra, não acabou o Wave e a porta quebrou, cara Fodeu Nossa, vem de cima também Olha isso, mano Aê Agora é o seguinte, galera A gente tem que mudar de base De acordo com essa luzinha vermelha aqui Porque ela indica pra gente Aonde que fica meio que Ai, droga Meio que a loja É, e essa loja a gente pode comprar armas Granadas E bah Isso que eu acho mais Foda do jogo Porque a gente acostuma Com lugar e depois tem que mudar de base Pra se você Quiser comprar uma nova Arma É de tenso Vamos ver aqui, uma K não Vai K47 mesmo Comprei uma Arma ali que eu nem sei o que é Essa aqui eu tenho que comprar Essa bomba aqui Que é mina Acho que eu comprei Beleza Agora o seguinte Vamos ficar com a K aqui na mão A K Aí Já que Essa loja tava aqui perto A gente vai pro Continuar nessa base aqui E Vamos soldar as portas Bora O problema é achar a casa E como eu vi Lá em cima Tem coisa aberta Então Fudeu-se geral Vai ter que celular a porra toda Beleza E problema galera É que tipo Vai ficando muito difícil Depois Nossa Ai se não tivesse coisa aqui A gente fala Pega caralho Ai tá cheio Puta Ai lascou Ai não soldei nada Solda Vai Lascou galera Começa a segunda Facebook Filha da Tá Filha da Tá Maraná Maraná Soldei aqui mas Futricou Eu vou ter que encher a mina Não Não vou usar a mina agora não Ai caralho Fecha essa porra tio É pra fechar irmão Lascou Morre Morre todo Diabo Sobe tio Sobe tio Pega isso aí Recarrega E fica aqui na esgueira Irmão Ae tio Falta que não tem como agachar Mas tá tranquilo Mas sua vez Excelente deus Não irmão Ai caralho Mano esse jogo é muito bom galera Ai um colete É bom mas da minha do cara Eu tenho que ver como é Eu ainda não consegui jogar em multiplayer Mas Eu vou ver como é que joga Porque deve ser muito badato jogar em multiplayer galera E muito mais fácil também né Porque porra Tudo sozinho não dá Ai meu deus Pelos peixes de um bruxeli Cara Carrega essa porra Ae Eu não sei se esse gritinho que ela dá Eu acho que ela Meio que puxa a gente Digamos assim Ela meio que usa Shingra Nossa Só quem gosta de Naruto vai entender o bagulho Mas Eu acho que ela puxa a gente Olha tem bicho no meu pé aqui tio Rambo na área irmão Nossa tô ficando bom sem mira Ai caralho Carrega caralho Não para O problema É que não fica só nessas minazinhas não mano Elas pioram Vem monstro Muito mais pior Acho que só falta uma Aí Agora vai ser o problema galera Porque Não vai dar pra comprar mais Nessa Nessa base aqui A gente tem que ir pra outra base Pra poder comprar as armas Nosso tempo vai ser muito pouco Porque tá longe Tá 170 metros daqui Não muito Mas tá Até a gente chegar lá E comprar coisa E Fechar a casa Vai ser um problema Não vai dar tempo de soldar Uma porta toda Eu acho Porque a gente tem que A gente depende de comprar as coisas Porque cada vez vai piorando os monstros galera E não tem só essa fase galera Tem várias outras fases Muito da hora esse jogo Mas é muito difícil também E a única coisa que eu não gostei Foi isso aqui De ficar trocando base toda hora Os cavalos vai levantar E vai me dar um susto Cara Puto que pariu Aqui ó A loja de compra A gente tem 30 segundos agora Engraçado que essa mulher Ela fica aqui né mano E nem pra ajudar Essa prostituta Ela fecha a porta E vai Se foda Se vira aí irmão Vou comprar Se lançou de granada Já era Beleza Vamos Ficar com a K Aqui na mão E ver em 8 segundos Onde a gente pode Se esconder É aqui que a gente pode Nesse celeiro aqui É Aí eu acho que aqui não vai ser tão difícil Que é um lugar aberto Mas puta Não tem nada selado Vai vai Selado Não tem nada soldado Vai deixa em 80 pelo menos Aí tá bom Vai vamos ver aqui Tem outra porta só Pô se tiver só duas aqui Cara Eu vou ficar nesse Ai essas vacas Tão me dando medo Cara Essas porra vão Pular na minha cara Véi Vou fazer o seguinte Vou soldar essa porta toda aqui Vou ficar vigiando a outra Se tiver só duas portas Tá tranquilo Aí Deixa eu ver se consigo selar a outra Soldar Que raiva Ela já tomando aí naquela Então eu vou ficar por aqui mesmo Ué Já tô quebrando Ai capeta Sai 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 Ha Vai adiantar muito não Mas beleza Vamos olhar aqui Eu vou ter que ficar aqui no meio galera Porque não vai dar Eles tão vindo dos dois lados Cara Fudeu Deixa eu pegar esse lançador de granada Pega o lançador de granada Não Pega o lançador de granada Minha agora não é inútil Pum Adiantou Pelo amor de Deus Ai caralho Ai Jesus Que porra é essa né Nico Sai daqui desgraçado Não Eu vou matar Eu vou matar Pega pistolinha Pega Ai Ai Jesus amado Tudo aqui caralho Nossa Red George Tava uma vadia Pega a mina Pega a mina Pega a mina Pega a mina Caralho A mina irmão A mina A mina Ai Bota essa porra no chão vai Bota essa porra no chão vai Ai Pum Ah não Tem que recair agora Agora diga Me matei galera Então é isso galera A gameplay vai ficar por aqui Peço que se gostaram Clique em gostei Se gostaram bastante Favorito em vídeo Talvez eu traga outro vídeo Em outro mapa Mas é isso galera Um grande abraço pra vocês Até a próxima Valeu Fui